Quando eu vou cantar, você não vê, eu vou deixar, e sempre me 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 vê, eu vou Saga que isso em mim provoca e me santo Só tem brilho de almas, sem ouvir de palma ao seu É uma soma fila, sou meu Deus me tem Se você insistir em classificar Meu comportamento de antifusical Eu peço o medido de barco mental Que me santo, santo, aparência muito natural